. 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 E aí, tá vendo a geladinha agora? Tô, tô na necessidade. Cabe esse cachorro aí chegando aí, bê? Ô, vai deitar. Marca o look, cheiro humaninho. Peguei no meio da rua essa porra. E aí, fica assim. Vai cair aí. Tô aqui nas pressas mesmo. Vem cá, tem geladinho aí? Pô, bivete, você vê a situação que rolou aí não, ô? Rolou o quê? O carro bateu aí, bivete. Foi, bê? Aqui na frente? Foi aqui na frente, pô. Tem geladinho aí? Bá, bá, vai rolar? Vai, ó. Vai te falar. Hoje é quinta, amanhã é sexta, sábado é depois da manhã, né? Fica uma coisa e você vai gravar o CD agora, né? Eu gravar o CD, pô. Vem cá, sem geladinho aí? Não, pô. Correria, correria. Correria o quê? Você vem em um sem-boate, parar de correria? Tem... Você quer o quê mesmo, bê? Geladinho, tem geladinho aí? Ontem não, bê? Vai tomar no seu fundo, demora. Você não fala logo, pode ir deitar. Você é o que é viado?